No dicionário, a pandemia significa todo mundo. Para a OMS, a pandemia significa doença de grandes proporções que se espalha vários países em mais de dois continentes aproximadamente ao mesmo tempo. A essa altura do campeonato, sem dúvida, vocês já estão entendendo que eu estou falando da pandemia de obesidade. Os dados da Organização Mundial de Saúde são alarmantes. A obesidade mundial quase triplicou desde 1975. Em 2016, já serão mais de 1,9 bilhão de adultos com 18 anos ou mais que estavam acima desse peso e, deste, 650 milhões eram obesos, acima do peso considerado saudável de pessoas com sobrepeso. A maioria da população no mundo vive em países onde o sobrepeso e a obesidade matam mais que o abaixo do peso. Já são 38 milhões de crianças com 5 anos de idade com sobrepeso e obesidade, já eram em 2019. E mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos estavam acima do peso ou obesas em 2016. E segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a obesidade é evitável. O que é corroborado ou que corrobora com a pesquisa científica de Barnabé e colaboradores em 2010, onde um estudo de prevalência com a denominação de obesidade abdominal em adolescentes, prevalência e associação com atividades físicas e alimentares, tinha como objetivo determinar a prevalência e verificar se indicadores de atividade física e hábitos alimentares estavam associados à ocorrência de obesidade abdominal em adolescentes. No Brasil, foi o primeiro estudo epidemiológico de base escolar e abrangência estadual conduzido a fim de determinar a prevalência e os fatores associados à obesidade abdominal em adolescentes. Foi um estudo com uma amostra de 4.188 estudantes de ensino médio, com idade média de 16,3 anos. O universo era de mais de 326 mil estudantes escolares do ensino público de Pernambuco. E o objetivo de analisar a prevalência e os fatores que estavam associados à ocorrência de obesidade abdominal em adolescentes, estudantes do ensino médio de Pernambuco, teve como achados que a ocorrência está significativamente associada à prática de atividade física, à ocorrência de obesidade abdominal, mesmo mostrando independência, ou em outras linhas, não tendo correlação com o tempo de exposição ao comportamento sedentário, o tempo de TV, na verdade nós chamamos de screen timer, o tempo de tela à frente de TV, tablets, smartphones, videogames. Também não teve correlação com a frequência de consumo de frutas, hortaliças e refrigerante, na verdade tendo uma relação direta com a ausência da educação física escolar. Nós temos uma outra pandemia para trazer à baila, que é a pandemia do diabetes, que é uma pandemia que, segundo a Organização União de Saúde, já são cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo, com 1,6 milhão de mortes atribuídas diretamente à diabetes a cada ano. Tanto o número de casos quanto a prevalência de diabetes tem aumentado constantemente nas últimas décadas. Um estudo que saiu agora na revista Cell Metabolism, que fez uma associação entre o controle do nível de glicose circulante e os achados com pacientes de Covid-19, que já tinham diabetes, foi um estudo multicêntrico, retrospectivo, avaliou um pouco mais de 7 mil casos de Covid em Hubei, na China, e 952 desses pacientes tinham diabetes tipo 2. O que foi verificado nesse estudo? Que aqueles pacientes com diabetes médicos tipo 2, comparados aos não diabéticos, necessitaram de mais intervenções médicas, tiveram uma mortalidade significativamente maior e apresentaram maior lesão de múltiplos órgãos. A boa notícia disso é que os pacientes com bom controle glicêmico tiveram uma mortalidade notavelmente menor quando comparados com os diabetes que tinham controle glicêmico ruim. Então, um prognóstico de evolução favorável na ordem de 98,9% de sobrevivência após contraírem o Covid-19. Uma outra pandemia que nos vem à baila é a pandemia de hipertensão. A hipertensão, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 1,13 bilhão de pessoas em todo o mundo com hipertensão. Um em cada quatro homens e um em cada cinco mulheres tinham hipertensão em 2015. E menos do que uma em cada cinco pessoas com hipertensão têm o problema sob controle. Ou seja, embora medicado, esse paciente ainda continua sem o controle da hipertensão arterial. Muito bem, talvez agora não seja mais nenhuma surpresa falar sobre pandemia. E eu trago à amostra a nossa pandemia, os dados brasileiros de morte com relação à pandemia desde o primeiro dia, quando nós não tínhamos nenhuma morte no Brasil, de 9 de março de 2020. Esse é um gráfico que mostra as mortes diárias versus as maiores dez causas de morte no Brasil em 2018. Percebam que começa um crescimento exponencial de mortes aqui no Covid, a partir de 19 de abril aproximadamente, ele cresce exponencialmente, e ele vai superar doenças como câncer, doenças cardíacas, AVC, gripe, pneumonia, diabetes. E a partir do dia 20, aproximadamente, de maio, nós ultrapassamos a barreira das mil pessoas, das mil mortes por dia. E esse é um gráfico atualizado até o dia 29 de maio, e, portanto, há quatro dias com a fonte do DataSus, o Ministério da Saúde. Voltando para a página anterior. Então, o que nós temos? Dados do coronavírus, hoje, na Organização Mundial de Saúde, esse dado foi extraído do site da Organização Mundial de Saúde, hoje pela manhã, às 11 horas e 11 minutos, dia 1º de junho de 2020. E, num gráfico que nos mostra, 119 mil, 272 novos casos, já são 6 milhões e 40 mil casos confirmados no Brasil, e com o número de mortes de 370 mil mortes, e com 4.500 mortes, aproximadamente, hoje, no mundo inteiro. Percebam que é uma pandemia que, de fato, chega a todo mundo. Talvez, pela primeira vez na humanidade, nós tenhamos o mundo inteiro com um único inimigo. Tudo parou, o comércio parou, todo mundo parou, em prol da resolução do problema que é o Covid-19. Então, isto posto, quais são as comorbidades com maiores prognósticos desfavoráveis com relação ao Covid-19? Hipertensão, obesidade e diabetes. Eu quero falar sobre uma outra pandemia, e eu prometo a vocês que essa é a última pandemia que eu vou apresentar, que é uma pandemia que, lamentavelmente, é uma pandemia que não vai passar. E eu estou falando sobre a pandemia do sedentarismo. Esse é um problema sério, de ordem mundial, que, segundo dados da própria Organização Mundial de Saúde, a inatividade física, ou até mesmo uma atividade física insuficiente, é um dos principais fatores de risco para doenças não transmissíveis e morte em todo o mundo. Níveis inadequados de atividade física aumentam o risco de câncer, doenças cardíacas, derrame e diabetes em 20% a 30%. Na verdade, o sedentarismo, hoje, é um indicativo de mau prognóstico para infinidade de doenças crônicas não transmissíveis e doenças inflamatórias, o que diminui a expectativa de vida entre 3 e 5 anos na população mundial. Eu gostaria de destacar que a inatividade física sobrecarrega a sociedade através do custo crescente dos cuidados médicos e da perda de produtividade. Esse é um próprio alerta da Organização Mundial de Saúde. Então, colocados os dados sobre a epidemiologia, no final do ano de 2019, a gente começa a ver o mundo de modo que o mundo não vai ser mais o mesmo. A gente se depara com um vírus, o SARS-CoV-2, o coronavírus, que traz a doença COVID-19. Então, eu imagino que todos nós, a partir de agora, estamos imaginando como é que vai ser a volta ao normal. Todo mundo pretende voltar ao normal. Então, todo mundo acredita que tudo vai voltar ao normal quando a quarentena passar, quando o isolamento passar, e tudo estará resolvido. Na verdade, nós temos uma outra realidade. Nós vamos precisar conviver ainda com o vírus. A gente espera uma vacina chegar, a gente espera uma medicação adequada, e a gente precisa se preocupar hoje em aumentar a imunidade, porque a gente vai ter que conviver com esse vírus. Na verdade, quando estamos falando hoje de distanciamento social, estamos falando de novos comportamentos. Novos comportamentos em relação a ambientes sociais, a prática do exercício físico, a prática de aglomeração de pessoas, a distância social, a forma como nós nos cumprimentamos. Isso tem implicações importantes, porque a maioria de nós será exposta à COVID-19. Não tenha dúvida que nós vamos conviver com a COVID-19. E aí, quais seriam os riscos que atualmente nós seremos expostos quando pudermos sair do isolamento e a gente procurar aquele novo normal? Na verdade, todas as pessoas aqui estão com algum medo, algum receio, porque de alguma forma estaremos expostos. Então, o primeiro risco que nós corremos é contrair a COVID-19. Então, há uma parcela ínfima da sociedade, até a vacina chegar, espera-se que na condição mais auspiciosa, essa vacina vai chegar aproximadamente daqui a um ano, dois, porque daqui que essa vacina seja desenvolvida e chegue a todo mundo, ela ainda vai demorar. Algumas pessoas irão contrair a COVID-19. E uma vez contraindo essa doença, não necessariamente elas vão precisar de ambiente de hospitalização. Eles vão ser tratados de forma ambulatorial e residencial, sem maiores complicações. Um outro risco é a hospitalização. Uma vez contraindo a COVID-19, é vir a hospitalização. E uma vez hospitalizado, é a necessidade de precisar UTI e, eventualmente, ventilação mecânica. E com o agravamento desse quadro, o indivíduo chegar a óbito. Mas o grande fato é que, na verdade, o que acontece é isso aqui. 80% dos casos serão cuidados em ambientes ambulatoriais e domésticos. Eles são o desenvolvimento, a manifestação leve ou moderada da doença. Na verdade, a doença crítica, ela comete 15% das pessoas que precisam de cuidados essenciais, na verdade, de oxigênio em ambiente hospitalar. E só 5% dessas pessoas precisam de cuidados em UTI ou ventilação mecânica. E aqui o prognóstico não é tão interessante, porque até o último dado que eu tive essa semana aqui em Recife, era aproximadamente 50% dessas pessoas vinham a óbito. Mas esses dados não são oficiais, porque eles mudam o tempo inteiro. Então, na verdade, qual é o papel do exercício físico frente ao COVID? Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente precisa incentivar a prática do exercício físico por causa da COVID-19 e não, na verdade, apesar da COVID-19. E eu vou tentar trazer à baila alguns artigos que nos mostram como trabalhar para melhorar essa resposta imunológica. Pesquisas realizadas com uma revisão na literatura mundial nos fundamentam a prescrever exercício físico com uma certa segurança. Então, como é que tudo começou? Na verdade, esse artigo publicado pela China agora em janeiro, ele mostra características clínicas de pacientes infectados com o novo coronavírus de 2019 em Wuhan, na China. Qual era o objetivo? Era avaliar a eficácia do uso de corticosteroides com pacientes com doença coronariana aguda em pacientes com esse diagnóstico. Na verdade, eles começaram a ver que era muita gente que aparecia com sintomas de pneumonia, com doença cardíaca, e eles foram fazer esse teste. Então, em janeiro de 2020, 41 pacientes hospitalizados admitidos foram identificados como tendo infecção do COVID-19, confirmada por laboratório. A maioria dos pacientes infectados era do sexo masculino, menos da metade tinha doenças subjacentes, incluindo diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A idade mediana foi de 49 anos e 27 dos 41 pacientes foram expostos ao mercado de frutos do mar de Wuhan, ou seja, quase 70% desses pacientes foram expostos ao que se acredita ter sido o epicentro da disseminação do COVID-19. Os sintomas comuns no início da doença foram febre, tosse e mialgia ou fadiga. Sabemos hoje que a doença apresenta uma infinidade de sinais e sintomas clínicos. Do ponto de vista semiológico, é praticamente impossível elencar todos, porque começam a aparecer anosmia, algesia, afecções na pele. Então, na verdade, sempre aparece. O que se sabe hoje é que ainda se sabe pouco sob a COVID-19 e todos os 41 pacientes apresentaram pneumonia com achados anormais na tomografia computadorizada do tórax. As complicações incluíram síndrome do desconforto respiratório agudo, RNA e MIA e lesão cardíaca aguda e infecção secundária. 13 ou 32% desses pacientes foram internados em TI e 15% desses pacientes vieram a falecer. A conclusão é que, comparados com pacientes não internados em TI, os pacientes em TI apresentaram níveis plasmáticos muito elevados de citocinas inflamatórias, de interleucinas inflamatórias, e isso talvez norteie toda a nossa apresentação aqui. Então, na verdade, o que a gente tem hoje para combater a COVID-19? Fizemos um isolamento social, uma quarentena, alguns ambientes, inclusive com lockdown total, e a gente tem, nos músculos, verdadeiras glândulas endócrinas, autócrinas, parácrinas, capazes de serem responsáveis por substâncias anti-inflamatórias. E esse é um estudo publicado na Endocrine Review, agora em 2020, que mostra que, embora poucas miocinas tenham sido alocadas a uma função específica em humanos, foi identificado que papéis biológicos da miocina inclui efeitos sobre a cognição, o metabolismo de lipídios e glicose, o escurecimento da gordura branca, a formação óssea, a função das células endoteliais, hipertrofia, estrutura da pele e crescimento de tumores. Na verdade, os efeitos da atividade física e diferentes intensidades do exercício físico na resposta inflamatória, especificamente na IL-6 e neopterina e resultado de saúde, ou seja, risco de infecção, doenças crônicas não transmissíveis e neuroproteção, ele também é muito largamente pródigo na literatura, mostrando quais são os efeitos protetores do exercício físico e esse gráfico do mesmo artigo mostra de forma muito interessante que exercícios de forma moderada e light ou o exercício regular, o treinamento regular, com um pouco mais aumento aqui de médio, a gente tem um aumento da IL-6 anti-inflamatória, diminuição da neopterina, que é um biomarcador inflamatório importante, uma diminuição do risco de infecção, ou seja, com melhores evidências clínicas para o exercício regular, com melhores evidências clínicas para controle das doenças crônicas não transmissíveis ainda para o exercício regular e uma maior neuroproteção, coisas que nós não encontramos nos esportes extenuantes ou esportes de elite, que tem muita evidência clínica de aumento de IL-6 anti-inflamatória, mas também pró-inflamatória, aumento demais de um outro biomarcador inflamatório, aumento do risco de infecção, e vocês vão ver ao longo da minha apresentação porque eu falo sobre isso, diminuição do controle das doenças crônicas não degenerativas e uma menor neuroproteção. Na verdade, o que nós encontramos na literatura, e mais um dado pródigo, esse artigo aqui é o de 2020, é o mesmo artigo, ele mostra que a prática da atividade física, exercício físico e treinamento físico induzem resultados benéficos à saúde. Mas se a gente parar para pensar adequadamente, a inatividade física, ou seja, o sedentarismo, ele tem aqui como achados de saúde nenhum benefício, à medida que vai aumentando para a atividade física, lembrando aqui o conceito de atividade física, inclusive descrito pela Organização Mundial de Saúde, que é qualquer atividade da musculatura esquelética, que demanda gasto energético, e o exercício físico aqui como exercício programado, visando aumento de aptidão, eles têm melhores intensidades. A partir de 8, 9, 10 metros, nós temos aqui, próximo da máxima, uma diminuição do sistema imunológico, com uma maior secreção de marcadores inflamatórios, de biomarcadores inflamatórios, do que os pró-inflamatórios. Ainda na linha de mostrar a indução das miocinas como principais e potentes anti-inflamatórios, uma revisão agora também publicada em 2014, mostra que as miocinas são recentemente reconhecidas como potenciais candidatas ao tratamento de doenças metabólicas, pela sua capacidade de estimular a sinalização da proteína quinase, ativada por AMP, aumentar a captação de glicose e melhorar a lipólise. Então percebam que as miocinas podem ter efeitos positivos em distúrbios metabólicos, diabetes tipo 2 ou obesidade. Na verdade, é aquilo que a gente vive repetindo. E essa, a literatura é pródiga em mostrar que numerosos estudos sobre miocinas sugeriram que as mesmas oferecem uma opção de tratamento potencial para prevenir doenças metabólicas. Eu vivo repetindo isso, que exercício é remédio, né? Exercises, medicina, por toda a sua condição anti-inflamatória. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.